Quando volta de me atingiu, escondido com a bagagem pra não mais sentir assim Já cansei de me enganar, maltratar o coração Sem você ele não bate, fica muito de vontade, chega a perder o chão Fica comigo, não me abandone não Tava um momento de saudade, com a grande a vontade de entregar meu coração Tava um momento de saudade, com a grande a vontade de entregar meu coração Diga que você vem, fica perto de mim, vivo tão sozinho nessa vida tão ruim Meu pobre coração não aguenta mais viver assim, me nega que eu amo, com a grande a vontade de entregar meu coração Diga que você vem, fica perto de mim, vivo tão sozinho nessa vida tão ruim Meu pobre coração não aguenta mais viver assim, me nega que eu amo, com a grande a vontade de entregar meu coração Meu pobre coração não aguenta mais viver assim, me nega que eu amo, com a grande a vontade de entregar meu coração Meu pobre coração não aguenta mais viver assim, me nega que eu amo, com a grande a vontade de entregar meu coração Fica comigo, não me abandone não Tava um momento de entregar meu coração Fica comigo, não me abandone não Fica comigo, não me abandone não Fica comigo, não me abandone não Tava um momento de entregar meu coração Tava um momento de entregar meu coração Fica comigo, não me abandone não 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 Fica comigo, não me abandone não